Salve manos, como vocês estão? Tranquilos? Bom, pelo título né, vocês viram que eu ganhei uma conta de um inscrito, mano, que eu não tô nem conseguindo acreditar Não é aquela conta, porra mano, que conta fodida, mas eu achei foda Só apenas por 3 itens, tem mais do que isso, mas tem 3 itens ali que eu vi, que eu achei incrível E eu fiquei muito emocionado, não sei nem como agradecer Então eu falei pra ele que eu ia fazer esse vídeo agradecendo Ele também pediu pra eu fazer uma coisa Tipo, ele falou que não queria pedir, mas é o que ele pediu Porque ele fez um vídeo, ele não é youtuber nem nada do tipo Ele fez um vídeo que ele tava falando algumas coisas sérias sobre o Crossfire E ele tem mais direito do que eu pra falar sobre o Crossfire Porque ele já gastou dinheiro com o jogo, eu nunca, entendeu? Então ele tem mais direito do que eu pra falar sobre o jogo Então tá na descrição e tá no card o vídeo que ele pediu pra eu divulgar pra vocês Ele foi o cara que me deu a conta, agradeço muito você, mano Muito obrigado mesmo pela conta, cara, não sei nem o que eu vou falar Eu vou mostrar aqui alguns itens, os itens que tem, alguns itens E mano, antes de eu mostrar os itens Eu quero, mano, ele chegou assim em mim e falou bem assim, ó Quando foi me dar a conta Mano, só pra você, pela sua humildade, eu vou te dar a conta, cara Eu fiquei, mano, ele vai me dar uma conta por eu ser humilde, mano É isso que eu quero, tipo, mano, pra vida ou pro mundo E se isso deu certo Não, tipo, eu não tô gravando vídeo pra ganhar conta, né, mano Não foi por causa disso Eu gravei aquele vídeo lá, pá, de boa, lá pra reclamar do jogo Pra ver se esse vídeo conseguia chegar de um fato A, sei lá, algum... Sei lá, algum Game Master lá da C8, sei lá, tanto faz Mas só que não adianta nada, cara Você pode gravar quantos vídeos que for Você não acha que algum Game Master nunca assistiu nenhum vídeo do seu gameplay Ou do G2 Patrão Que já falaram muito do jogo, já reclamaram Você acha que não? Com certeza eles já viram, já ouviram Mas não adianta de nada, né Eu não sei porquê, mas não adianta E, cara, isso significa que eu tô indo pelo caminho certo, mano É o que eu quero com o meu canal Eu não tô aqui pra ganhar fama Nem muito menos pra ganhar dinheiro Eu fiz isso daqui porque eu gostava Eu queria muito ter um canal no início, assim Tipo, o meu propósito no início Era pra um dia eu conhecer os YouTubers que eu assistia Esse foi o intuito que eu cresci Mas até aí o tempo foi passando E eu escolhi uma coisa muito maior Pra eu poder crescer no YouTube Que foi querer fazer a diferença na vida de quem me assiste Nem que seja apenas uma risada, uma lição de vida Sei lá, mano Qualquer coisa que eu pudesse ajudar na vida de vocês ali Por um momento Já vai me deixar muito feliz Que agora, esse é o meu motivo Porque eu tenho meu canal hoje em dia Muitas pessoas ficam felizes Acham legal pra caramba Que eu gravei a conta E, mano, já achei legal pra caramba E ele foi lá e falou Mano, por você ser humilde Eu vou te dar uma conta Deu, mano Pra mim Olha só a lei do retorno, tá ligado? Pra vocês verem que deu certo Tipo, eu não fiz aqui pra ganhar conta Mas só que, sei lá Eu fiz uma bondade E eu recebi bondade em troca Ganhei essa conta, mano A lei do retorno Tem gente que pensa que não funciona Mas funciona assim, mano Se você faz o bem Você recebe o bem de volta, mano É assim que funciona Então agora sim Vamos mostrar a conta sem enrolação Tem algumas MNzinhas Aqui, ó Já tá aparecendo Eu tenho certeza que essas MNzinhas Que são de evento Porque ele falou que essa conta Ele não jogava sério Essa não é a conta oficial dele A conta oficial dele Tem muitas VIP Tem muitas MNz Que eu vou gravar também No próximo vídeo de contas E depois eu vou fazer um outro vídeo Ou talvez no final desse Eu conto Que tá tendo um pouquinho De briga, de rolo Então assista até o final aí, certo? E tá aí a conta, ó Os itens Que me deixam mais feliz Mano, deixa eu ver aqui, ó Que vocês sabem que eu amo Arma branca Tem gente que tava falando Que eu fiz FF Mano, eu nem sabia O que que era FF Depois eu descobri Que era Free Faca Mano Não, esse daqui não é meu perfil Tá certo Tô moscando Eu tenho mais de 20 mil kills Só de faca, mano Vocês não sabem nada Da minha história No início do meu canal Não, no início do meu canal, não Antes Eu jogava Crossfire E antes derrotei o meu canal Meu PC É ruim Ele ainda é Bastante ruim, assim Mas ele tá se esforçando Ele se esforça Pra eu poder editar Os meus vídeos e tudo Então eu agradeço tudo Eu não vou reclamar Mas eu só jogava de faca, mano Comprava aquela Jogava mó zumbi Pra tentar ganhar Sofridamente Aquela crook De 7 dias Depois Entrou o MP lá Com aquela crook Quebrada Eu jogava com ela, mano Só jogava de faca Porque era o único mapa Que rodava 100%, tá ligado Rodava de boa Porque o resto dos mapas Travava muito Então eu só jogava de faca, mano Só esgoto 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 Todo dia, mano Até que eu fiquei muito bom de faca E toda sala que eu jogava Não fazia menos de 30 kills, mano Todo dia Eu jogava de faca Fazia uns 200 kills Quando eu fechava o crossfire Uns 200 Barra Cento e pouco, tá ligado Eu jogava Os caras vêm falar Que eu fiz FF de faca Mano, não é grande coisa Tem pessoas que jogam Muito mais de faca Do que eu Mas, mano Só essa pazinha Red Dragon Que eu sempre quis ter Uma pá, mano Sempre quis ter Uma pá Eu fui lá e ganhei Uma conta que tem A pá Red Dragon, mano Eu sempre quis ter Uma arma Red Dragon E ele tem duas, né Tipo, essa daqui Foi a de MP Passou batida Eu não consegui pegar Mas só que aí Ele me deu uma conta Que tem a pá E a Red, mano Porra, já é quase um conjunto Só faltou uma arma primária Aqui, tá ligado E daí também Que eu queria ter muito Uma Kukri E aí, ó Ele tem duas, mano Duas Kukri Labaredas, cara Muito foda Eu sempre quis ter Uma pá e uma Kukri Eu vou ver se eu consigo Tentar Algum dia, né Não sei De alguma forma Consegui pegar uma palma Kruk Lá na minha conta oficial Eu tenho essas granadinhas Que eu acho muito bonita Que eu não tenho nenhuma Na minha conta Ele tem duas aqui Tem a Desert Hill Muito bonita Tem lá A Red Dragon Que eu acho bonita também E essa daqui, ó Foi a outra Que eu achei incrível M4A1S Prata Essa E essa daqui, ó Jackhammer DDB, mano Eu sei que ela não é mais Uma arma rara, né Porque depois que ela chegou De cupom Não é mais rara Mas mesmo assim, mano Eu sempre quis ter Uma arma Red Dragon Eu sempre quis ter Uma arma DDB E agora eu tenho, mano Tem a M4A1X Kamazuki Eu também queria ter ela Na minha outra conta lá E não tenho Ele tem a WM Caçador Que eu não tenho Na minha outra conta lá Eu tenho a Ferrugem Consegui pegar finalmente Ele tem a CSG Dragon Azul Não consegui pegar na minha também Eu não consegui pegar essa Diamão eu tenho É essa, mano A contínua é bem simples Mas, mano M4A1S Prata, cara Tem a M4A1S Prata Jackhammer DDB Para Red Dragon Mano, adorei E ainda mais Esse soldado aqui, ó Se liga, o soldado Lassuat, mano Eu ganhei uma conta Com Lassuat, cara E Fox Agora que eu lembrei, ó Tem a Fox também Eu tava jogando Com a Lassuat Daí, mano Vocês não tá ligado No bug que aconteceu Com esse jogo Depois da atualização A Lassuat E a Fox Tá com voz de homem, mano É sério, mano Não tô zoando Tem uma gameplay Que é do Civil Gameplay Lá Que tá jogando com a M4A1 Asa Sombra M4A1 Custom Asa Sombra E ele tá lá Com a Lassuat Com a voz de homem, mano E tá a mesma coisa aqui Tem uns outros itenzinhos aqui Pá, que ele só jogou Até o Rank Plotina aqui Beleza, de boa Como que ele não jogava Sério nessa conta Então Tipo Tá até negativa também Agora que eu lembrei, ó Tá negativa Não é muito negativo Mas como que eu jogo Mais na minha primária Então Vai ser difícil Um dia deixar positivos Daqui Porque como que eu coloco Eu não coloco o ZP Se um dia eu for colocar o ZP Mano, eu vou criar Uma nova conta Não vou colocar na minha Que eu tô fazendo série lá Pá, nem nada E eu agradeço muito, mano Muito você, mano Por ter me dado essa conta Muito obrigado por tudo mesmo O nome dele é Mateus Muito obrigado, Mateus Eu não sei se você queria Mostrar seu nome Ou falar assim ou não Mas Muito obrigado, Mateus Muito obrigado mesmo E ele fez um vídeo Falando sobre o Crossfire E tudo lá Então Vão lá na descrição Ajudem ele Ajudem ele Por favor Ajudem ele Ele tem Mano Tem mais direito Do que eu Pra falar sobre o jogo Tá ligado Porque ele já colocou VIP Já colocou ZP Então ele tem Ele tem mais direito Do que eu Pra falar sobre o jogo Então vai lá Mano Ajudem o cara Ele só pediu isso Em troca Ele falou que nem ia pedir Mas só que ele pediu Então pra mim Não tem nada de mais Eu fiz esse vídeo Só pra você Mano Só pra poder te agradecer E também Só pra eu falar um pouquinho Sobre as contas Certo Tem algumas pessoas Que tão tentando Encher o saco Porque tem muita gente Falando que Eu roubei conta Roubei conta Que eles me mandaram a conta Eu fui lá e mudei a senha Todos vocês Que gravaram Que eu gravei a conta Várias contas Foda pra caramba Com várias MN Não sei o que Daí Uma conta lá Que era do um cara Que ele me mandou Eu nem entrei nela Nem gravei Não fiz porra nenhuma Porque quando vocês Me mandam a conta Eu não gravo no mesmo dia Eu deixo lá Vocês me mandam Se vocês quiserem Não mandar Não mandam na hora Tem gente que manda na hora Eu falo Mas se vocês me mandam na hora É mais fácil Quando eu for gravar É só isso que eu falo O cara foi lá Ele nem tinha me mandado Na verdade Eu tenho as mensagens aqui Print tudo salvo Ele nem tinha me mandado E ele falou que eu tinha mudado Como que ele me Como que ele falou Que eu mudei a senha Se ele nem me mandou a conta Cara Não tem isso Tá ligado Ainda bem que só foi uma pessoa Falando bosta Não foi um monte Só foi um só Então é só isso Só que eu queria falar Tem umas pessoas enchendo o saco aqui E eu tenho que avisar mesmo Se é pra vocês ficarem cientes Se vocês quiserem não mandar Não mande E é isso Cara Se vocês não quiserem mandar Não manda mano Eu não estou roubando conta Eu não estou roubando conta Nem nada do tipo Eu não preciso disso Eu ganhei uma conta Eu sei que não é Aquela conta fudida Mas mano Tenho o pá Eu já regaço de pá E é isso mesmo E muito obrigado Matheus Andrade Por você ter mandado a conta Muito obrigado mesmo E é isso mesmo E a lei do retorno funciona Só pra finalizar aqui Isso significa que eu estou indo Pro caminho certo Tá ligado Que eu estou indo Pelo caminho certo Que mano Eu estou fazendo o que eu quero Tentando ajudar muitas pessoas E o retorno está vindo Certo pra mim também Então é isso mano Muito obrigado por tudo Muito obrigado mesmo Por tudo Tudo De melhor pra vocês Então vou ficando por aqui Fiquem sempre na paz E até o próximo tempo